Valeu, Dossi, valeu, Melão. Bora então pra primeira partida desse domingão do CBLOL. Realmente muito importante pra tabela, porque se a T1 perder, as equipes não estarão a duas vitórias, no mínimo, né, duas vitórias à frente da T1. A T1 ficaria na última colocação e não só isso. A CNB já abriria 2x0 no confronto direto. Pra um futuro, né, desempate, já dá vantagem pra CNB. E também a gente se embola com aquele bloco do meio ali. 5x6, é. Do terceiro ao sexto lugar e tá todo mundo empatado no CBLOL, então é uma chance da CNB também chegar nesse grupo, chegar um pouco mais próximo. E quem sabe, mais uma vez, a CNB surpreende todo mundo e termina no playoff. É, né, porque é um time que, até quando a gente tem o VT, na primeira semana, na primeira rodada, sobre rebaixamento, todo mundo fala sempre, o CNB vai cair, o CNB vai cair, mas nunca cai. É, já, já, é mesmo, não vai cair. Pelo menos, né, por enquanto. Tá parecendo o que tá ficando. E parece que dessa vez vai continuar sem cair, né. Mas, começa muito bem os Pixabans pra T1, porque estão parindo o Aslan. Exato, Korks, oi, né. Pode até tirar o Azira aqui, se quiser. Enquanto que a equipe da CNB retirou a Karma, então, Pixabans na telinha, né, só pra manter a tradição. Vamos ver o que vai tirar agora a CNB como segundo banimento. Vamos ver também o que o Mental vai tentar trazer, né, que a gente viu aí no VT, né. Eles baniram o Sejuani. Eu comentei, né, que eu só achei três joguinhos de muito tempo atrás dele, dezembro do ano passado, etc. Naquela época ele jogou bastante Gragas, Kha'Zix. Eu achei alguns jogos a mais, alguns históricos. Então, Gragas, Kha'Zix, ele joga, então, bem diferentes os estilos. Obviamente, tem o Lee Sin, que acho que todo caçador tem que saber jogar. E algumas coisas a mais. Pra este jogo, considerando o momento do meta, acho que Gragas é uma excelente escolha pra ele. Vamos ver se vai ser justamente isso. É porque até poderia, a gente teve no VT jogando com a Sejuani. Poderia ser uma escolha pro Mental? Sim. Só que tá no lado vermelho a CNB, né. Se você deixar passar a Sejuani, muito provavelmente poderia vir uma primeira escolha para o T1. Só que como não passou, tá aí, então, Azir selecionado. Skypart aí, fazendo algum tipo de sinal. Enquanto que, então, teremos já o Midlane do Takeshi, né. Do Klo já garante o Nautilus, deve ser o suporte para o Raul. Vamos ver o que vem aí na sequência. Olha, você tem que estar muito confiante com o teu adversário pra dar first pick, Azir. Você tem que saber que você não vai ser punido por absolutamente nada pra sair com esse campeão logo de cara. Tá deixando muita coisa aberta. Aqui nós estamos vendo também um retorno da CNB pra um estilo que deu relativamente certo no início do Split pra eles, que foi aquele early game forte com o Nautilus no suporte. Lembrando que eles jogaram, né, 4, 5 jogos seguidos de Nautilus logo no início do Split. Ganharam todos os early games, mas não conseguiram ganhar a partida em si. Vamos ver, então, se nesse jogo mudou um pouco. Vem com uma Thalia, justo Thalia, que pode ser muito bem do Mental, pra poder encaixar um pouco mais esse jogo rápido. Enquanto aparece na Thalia aí o Takeshi, esse rapaz que não teve o início muito bom no Split. A gente fez da experiência em ouro aos 15 minutos, né, que é uma somatória e depois, enfim, uma conta um pouco mais complexa. E menos 811, né. Então, realmente, bastante atrás aí até os 15 minutos, porque a gente é o de lane phase, né. É, na verdade, o ouro pra XP é pra facilitar. Porque são dois stats que são... Ah, a conta é complexa, mas, porém, o dado é pra facilitar. É, não. São dois stats iguais, basicamente paralelos, um jogando junto com o outro. Então, você junta os dois e acaba dando um panorama mais fácil aí do jogador, de como ele tá se saindo. E a gente vê que o ProctaCast realmente não é um bom início. Você tava comentando do Nautilus, que te olha curioso. Então, foram quatro jogos pra CNB, três com o Hulk, um com o Vavel, e são quatro derrotas com o Campeão, né. Vamos ver se a CNB sai do zero agora com o Nautilus. É, que foi também aquele início, mais ou menos. Várias derrotas, exato. É, foi o início que, assim, eles tinham early game, mas nada parecia dar muito certo. Quero ver o que eles vão trazer agora pro Aslan, se vai ser essa Thalia pra eles, se vai ser a escolha do mental, pra poder encaixar um pouco mais esse jogo rápido de early game. A Team One tá contando como se fosse uma escolha do Aslan, porque tá bonito com essa dor. Exato, né. E é curioso, né, a gente vê, porque o Forlan vai com a Rek'Sai, e aí o Olaf sendo banido pela Team One, que é um campeão assinatura aí do Forlan, que ficou tão conhecido. Se ele vai agora fará o seu último ban nesse draft, começa bastante aí, principalmente o Hulk, ele que vai clicar aí nesse ban. Vamos ver o que eles vão acabar retirando. Ah, interessante a Rek'Sai logo de cara do Forlan, pra trazer esse jogo mais forte, pra trazer esse early game, conseguir emplacar realmente um jogo de ritmo maior contra o Mental mesmo. E os números do Aslan, né, aqui destaca o porcentagem de dano em relação à sua equipe, né, 30.1%, o que lidera ele entre os midlaners, mostrando que, assim, ele tem um grande impacto para a CNB. Vem muito dos campeões que ele traz também. Pouque, né. Muito campeão também de Hyper Carry, são quatro jogos de Cork. Exato. É, campeões que têm muito dano. Tem Zoe, que é uma campeã que ele, né, ele adora. Aí o Cork, que é um campeão com muito dano de fato, que também trabalha na distância, né. Tá curioso pra ver o que ele vai tentar trazer nessa partida. Ainda, eu acredito que essa atalinha ainda pode ser dele. A Trox sobrou até agora, e vai ser escolhida nesse momento. Demorou, né, pra ser feio. Só que ele também tem escolha de resposta pra... Pra Team Once. Tem o GP do Sky Bart, se quiser colocar contra a Trox. Dá pra fazer tranquilamente. Só que daí você teria GP e Azir, duas deles já de Moon Scaling, que pode acabar pesando Camille. Também seria uma boa pra poder ser mais agressivo. A gente viu dando muito certo ontem, justamente contra... Aliás, no jogo do Flamengo contra a Redemption. E o robô deu show. E não tem uma Sejuani junto dessa vez, mas junto com a Hexai, aparece cedo, ganha com a Trox nos duas vezes. É um ganho forte também, com certeza, né. A chegada da Hexai é muito poderosa. O Jojo aí fazendo a última escolha é a Kai'Sa. Então, Kai'Sa e TK na rota inferior. Camille no topo, Azir no meio. E aí a Hexai na selva. Vamos pra última escolha da CNB e descobrir, né, se essa atalha realmente vai pra rota do meio ou vai ficar nas mãos do mental. Então, a última escolha pode ser tanto o caçador quanto o rota do meio ou até a rota do topo com a Trox no meio. Isso, perfeito. É um... O draft bem flex até o momento, mas curioso pra ver o que vai finalizar a CNB aí. Skyner. Perfeito. Então, Skyner vai pra selva. Vamos escutar agora porque a T1 tá fã do draft. Talvez é muito difícil dela matar, mas toma muito cuidado quando ela for bot. Eles façam fácil em mim também, por causa dos alunos. Mas eles não me matam 2x2. Vocês puxam o wave inicial rápido no bot? Sim, sim. A gente pode puxar as duas forte da side e o arda pegar a pessoa do topo. Se liga, se liga, se liga. Vamos empurrar full topo. Lobo, Red Golem. Vou terminar, vou tá topo em side 3 minutos. Vou sentar na posta de cima. Se ele for arda em cima, ele vai tomar gank mid. Se ele não arda, vou pegar esse que eu tô topo. Já tá armando esse early game pra pressionar forte o mental, pra pressionar forte a CNB. Falando neles, vamos ouvir o que eles estão falando. Rapaziada, a gente tem engage e iniciação. A gente só pode engolir os cara. E dá pra dar flash nesse azir. Eles não tem pill, eles tem Rek'Sai. A única coisa é o tank enche. Mas, tipo, ele não vai conseguir ir pra muito longe. Então tá suave, tá? Só dá engage nos cara aí no mid depois. Lembra de dar progressão da lane de tudo e tal, pra não fugir disso. Que vai ficar tudo suave, porque tá bem tranquilo, tá ligado? Não me ameaça o azir, tá ligado? Presta atenção na hora de chamar ele, tá? Interessante o planejamento inicial. Eu tive muitos desses times com estrangeiros, a comunicação toda em inglês, pra já trazer um pouco mais o jogador estrangeiro. Por enquanto, CNB, a comunicação toda em português. O mental, obviamente, tá o contradutor ali. Então deve passar as mensagens depois pra ele do que ele vai ter que fazer no jogo. É, mas ele tá falando agora bastante. A gente tá vendo aí na câmera. O mental é, ó, ele tá conversando. Tá dando as ordens. Tá se comunicando, tá vendo o que ele vai querer fazer, como que vai ser a rota dele. Curioso pra ver como que será esse early game. Já traz o Scarner, que talvez não tenha tanto impacto. Não é o que a gente espera, talvez, de um caçador coreano, de dominância, de ir pra cima constantemente, né, de ter aquele early game forte. Vamos ver o que ele vai fazer. E se ele consegue segurar o Forlan. Com certeza, né, que a gente sabe que o Forlan é um jogador de muita qualidade, é um caçador extremamente agressivo, de controle do adversário. E quando consegue, o Snowball consegue trazer vantagem, facilita muito o jogo pra Team One. Bora então pra partida. Primeiro jogo desse domingão de CBLOL. Team One contra CNB. Vamos ver então, Team One, o que que vai conseguir encaixar nesse early game? Principalmente com esse aziro do Takeshi, né, se eles conseguem manter ele vivo por um bom tempo, conseguem manter ele num jogo mais seguro. Reparem na escolha do Aslan, trazendo essa talia de ele, tá com incendiar, já pensando realmente naquele early game pesado, no potencial de abate forte na rota do meio. Agressivo o Aslan, né? Votação na talia agora, hashtag GoCNB com 51% dos votos, hashtag GoOne com 49%, extremamente disputada aí a votação da torcida. Team One que todo fim de semana que a CNB ganhava, eles ganhavam, enquanto o Team One ganhava, a CNB ganhava, e ontem a CNB ganhou. Team One não, então precisa correr atrás do déficit, precisa correr atrás dessa vitória agora pra poder empatar de novo na tabela. Exato, né? Como a gente até falou mais cedo, uma derrota agora da Team One, as equipes abriram duas vitórias pra oitava colocação, que deixaria a Team One numa situação um pouco perigosa aí, na questão do rebaixamento. Do close já foi pego, mas na verdade o SkyBart vai ficar ainda na moita, vocês vão tentar ainda se confrontar, aparentemente até ativa aqui, sei o quê, tenta ainda bater um pouco no SkyBart, mas ainda é preocupante. Só lembrando, pessoal, que logo após Team One contra a CNB, Flamengo contra Kabum, o jogo aí desse final de semana, com certeza. É, o jogo da semana, sem dúvida alguma. Flamengo que voltou à forma, tá jogando muito bem, vamos dizer assim, tá voltando à forma, mas já tá aplicando realmente um ritmo muito bom, e Kabum que tá dominante, mais uma vez, dominante no split, vai ser bem interessante de ver como que os dois times vão se sair nesse combate, que acho que a última vez que eles se enfrentaram, o Flamengo não estava na sua melhor fase, tava passando ali por mudanças, dificuldades, e não foi, talvez, o seu melhor jogo. Agora, é a chance de ver os dois times muito bem se enfrentando. Será realmente um confronto muito, muito interessante. Aí, na sequência, Redemption contra a Pan, e aí, pra finalizar, então, essa rodada, Uppercut contra a INTZ. Então, aqui, já colocando, né, farmando, melhor dizendo, essas Aquaminas, tinha uma sentinela ali que ele acabou retirando e pegou a sentinela zumbi, claramente, está com o seu Predador, já que está com o Scarner, a gente sabe, o ganho do Scarner level 6, um ganho muito, muito forte, como vai trabalhar, e outra, se vai, de fato, forçar bandanas de Mercúrio contra a T1. Eu tenho até a sensação que ele quer confrontar o Mental, então, vamos ver se ele vai chegar por aqui, por enquanto, ele passando lá pra parte das Aquaminas, acredito que não escutou os passos do Mental, vamos ver, ele está passando mais uma vez, coloca uma sentinela de controle nessa moita, vai controlar o Aronguejo, vai voltar pra base também agora o Forlan, tanto quanto o Aslan, no fim das contas, os caçadores não se encontraram. Ficou muito tempo por lá o Forlan, realmente, esperando pra ver se passava o Scarner, passava a Thalia, não encontrou ninguém, e com isso, acho que, devolveu até um pouco do time desse Scarner, ele voltou, controlou o rio, vai ter seus campos agora da parte inferior, ele já resetou, já tocou a bota com o Predador, pra poder encaixar um pouco mais cedo. E uma outra coisa que eu ia comentar, é você tem uma Thalia que pode brigar cedo, já tem um Burst nível 3 muito alto, você tem o Aatrox também, que pode querer uma atenção um pouco cedo no jogo, vai precisar, um pouco dela até, e o Scarner não entra tão fácil assim, o Scarner é um caçador que é relativamente dependente de uma boa comunicação, dependente de uma boa sinergia com o time, pra proteger a selva dele, pra conseguir realmente ter um impacto forte nas teamfights, e uma escolha, de certa forma, arriscada. É, o que eu considero arriscada, no sentido do quê? Como foi a última escolha, você então já sabia toda a composição da T1A. O TK, a gente até brinca uma bandana de mercurio ambulante, tenta ali sempre reposicionar o companheiro, então ele geralmente faz essa bandana cedo, o Kaysa tem uma mobilidade, até de certa forma, por conta do teammate também, o esterói de velocidade e movimento, o Azir nem se fala, fecha a porta do Scarner, então, nem que chegar a chegar, Camille também tem mobilidade, a Rek'Sai não é o alvo prioritário do Scarner, então, em tese ali, o Forlan já vai estar dentro da luta, por exemplo, na backline contra a equipe da CNB, então, de fato, vamos ver como vai ser a vida do mental nesse jogo, não é, na teoria, é para ser uma vida difícil. Fora que, também não é aquele caçador carregador, quando você tem um caçador novo, normalmente você fala, tudo bem, faz seu jogo, faz seu game, acaba com o adversário. E até fica, sempre aquela questão do Scarner que a gente já viu várias vezes, quando ele vai bem, super impactante, ok, show, mas quando não conseguem entrar no jogo, é que o dano causado na partida, às vezes você vê o Scarner com 2 mil de dano, num jogo inteiro. Bom, questões foram levantadas, vamos ver como ele vai sair nesse jogo, e olhar agora um pouco para o topo também, que a gente estava compreentando, a gente estava vendo do Klo, o Sky Bart, do Klo está pressionando, mas, no momento, a rota é do Sky Bart, que ele está recuado, está formando melhor, está muito bem, e quem chega para o gank é o Rock, olha, daria para forçar esse Muta Cash, se acerta ali a âncora, você força um flash no mínimo. O problema todo está aí, essa sentinela que pode revelar ele, está passando agora, pronto, ali já teve utilização agora também da Flor Evidente, não detectou a sentinela, aparentemente, então, a CNB não sabe que tem uma visão ali, naquele dragão infernal. Engraçado que eles têm sentinelas de controle, uma logo em cima, e outra avançada também, mas nenhuma das duas está pegando a sentinela, dentro do covil do dragão. a sentinela está ali, persistente, a T1 sabe que o dragão foi iniciado, por enquanto Jojo tenta ir para a rota inferior, a rota inferior foi avançada, então tem que formar debaixo da torre Lusca, e aparentemente não haverá contestação, a T1 realmente vai aceitar que esse dragão é da CNB, primeiro buff infernal, então garantido para eles. Eles tinham visão de tudo, mas eles não tinham posicionamento para contestar, a Hexai não estava por perto no mapa, você também, a rota inferior estava sendo empurrada, tinha resetado, não estava posicionada, e sempre tem que tomar muito cuidado com uma Thalia, que pode te fechar no meio do caminho, e falando de tomar cuidado, o Forlan agora, esperando o buff adversário nascer para conseguir roubar, vai fazer justamente isso. É, ele tem até uma sentinela avançada, aqui de controle, como a gente pode ver logo ali acima, do Cloupega level 6, que é Bart também, vantagem muito boa para o Sky Bart, com essa Camille, mas o Mental vai responder, vai responder roubando também o vermelho. É, vamos dividir o mapa, então ação vertical, por enquanto vai saindo muito bem o Mental, no counter jungle dele, em cima do Forlan, Forlan que tenta roubar, ainda também não encaixou nada, muito forte nesse early game da Hexai, agora está ali pela rota do meio, vê se tenta ir para cima da Thalia, mas também debaixo da torre, muito difícil, muito cedo para eles. O Mental vai ser visto agora, nessa sentinela de controle, vai tentar chegar no gank, aparentemente, não tem o predador, está voltando já já, então o Takeshi tem tempo hábil, para conseguir recuar, e logo, como a gente já mencionou, é um azir, pode fechar a porta, tem flecha, tem o repulsionamento do soldado, é difícil de você chegar no azir. Chegamos ao nível 6 dos caçadores, ninguém teve que gastar nada, não teve atividade de early game, só teve um controle de objetivo melhor da CNB. Dois pontos importantes para daqui a pouco, teremos o back da rota inferior em breve, muito provavelmente daqui a uma, duas ondas, e vamos ver se teremos inversão de mapa, que como a gente já sabe, muito bem, 10 minutos na sua arauco, já teve o primeiro dragão, o dragão infernal já foi feito, não tem porque manter as rotas inferiores, na parte inferior do mapa. Nossa, os caçadores chegaram ao mesmo tempo, ainda por cima tem o time do Scanner, ele vira em cima justamente do SkyBart, tenta eliminar só agora, Forte Blood nas mãos do Mental, ele ainda continua, Fórmula T terceira o mais rápido possível, a CNB abre o placar. E chega primeiro o Mental, e chega bem demais para conseguir brigar, conseguir o abate em cima do SkyBart, enquanto o Duclo consegue um pouco desse respiro, um pouco dessa vantagem na rota que ele precisava, o que a gente estava falando, a Trox e Camille, quem toma a frente, pode acabar dominando muito pesado, e para a Trox, um abate, uma assistência no caso, já vale de muito. É agora, justamente o replay, e como você falou, Skit, a chegada mais veloz do Scanner, do Mental. Os dois estavam no topo, os dois queriam a jogada, mas quem chegou primeiro foi o Scanner, como você falou, como a gente estava comentando, o Predador, chega muito mais rápido, muito mais fácil, e o Forluck tenta a resposta. O Duclo, olha, é capaz de ele querer responder ainda, conseguir ir para cima dele, conseguir o abate a mais, mas o Takeshi já estava na metade do rio, então não valia a pena continuar por lá. Exato, não chegaria a tempo, e a gente viu, enfim, o Forluck tentou defender, mas não conseguiu o abate, então, First Blood nas mãos do Mental. Vamos ver se ele vai tentar aproveitar sempre que tiver ultimate para agancar, a equipe da T1, enquanto que o Flacar abre na Skit, mas o jogo ainda, realmente, um pouco, um ritmo ainda um pouco lento, né, das duas equipes. É, os dois times estão só respondendo um ao outro, ninguém está criando muito, a gente viu, obviamente, o Forluck querendo ir para cima, invadindo constantemente, e até armando algumas armadilhas longas, esperando o adversário, mas nada está batendo muito bem. No topo, a gente vê uma leve vantagem de farm para o Sky Bart, a gente vai ver agora, quando terminar de farmar ali o Duclô, está com 15 minutos, que é uma boa vantagem para esse early game. Olha esse ganho aqui no mid, será que vai chegar a tempo, o EPL está aqui junto com o Halk, mas é muito difícil, até vou ser insistente aqui, é muito difícil você revanchar. Mas o Heralto sim, esse é um grande objetivo, e aparentemente, S&B como a gente já viu, o Halk e o PBL subindo a pé, então pode auxiliar. A inversão que você comentou, isso aqui acontece um pouco mais tarde, digamos assim, e o Heralto vai ficar para a CNB. Não foi nem inversão, eles só foram todo mundo para o Heralto mesmo. Aparentemente vão, vão vencer, eles vão voltar à base, e acho que vão para a rota inferior mesmo. Então todos os objetivos do mapa, por enquanto, são da CNB, conseguem controlar a Heralto, Dragão, Primeiro Abate, tudo a favor da CNB até agora. T1, que ontem foi muito passiva, não encaixou absolutamente nada, e hoje parece estar repetindo o mesmo erro. Demora um pouco para responder, para agir contra as ações da CNB, já tem aí o teleporte do PBO, então reitero, a inversão não é feita, foi realmente uma boa chamada da CNB em controlar o Heralto, então agora pego, todo mundo fechando ele, ele não tem flash, vai entrar aqui no gol, mas vai ganhar o máximo de tempo possível, vai ser eliminado, e o Takeshi fica com a bate. Aí se colocou em uma posição horrível para controle de Hill, não tinha a visão necessária, foi ali para pegar o seu cristal, e quando viu, estava o time inteiro da T1 em volta dele. É, estava todo mundo em volta dele, não tinha muito mais o que fazer. vamos ver se não vai custar o dragão, Dragão vivo. Vai custar, vai custar. Já iniciou, aparentemente vai custar o dragão da montanha, importante. Então está aí a T1 respondendo, conseguindo controle, aproveitando do erro adversário, agora vão pegar o objetivo, mostrando que talvez o jogo não vai ser tão passivo assim. E realmente, você tem a Rek'Sai, você tem o controle, dá para forçar algumas situações, e agora foi forçada essa situação, o que traz uma boa vantagem para a T1, como comentamos, o dragão da montanha, perdão, e também um abate, a favor da Azir. Acho que isso também é bom para o Takeshi, que precisa de tempo para crescer esse campeão. A T1 toda precisa de tempo, a própria Camille também vai querer um pouco mais de tempo para crescer, você tem Kai'Sa, a Azir, e eles estão tendo esse tempo. A CNB, que está encaixando algumas coisinhas, pegando objetivos, ainda não conseguiu achar muita coisa, enquanto o Team 1, ontem foi um jogo passivo, em que eles foram dominados, hoje está sendo um jogo passivo, em que eles estão segurando. Por enquanto, está tudo bem estável para eles, viraram até o ouro nesse quesito, e continuam farmando muito bem, estão ganhando suas rotas. mas é um jogo excelente para a Team 1, até o momento. É um jogo que assim, quando chegar lá por volta dos 30 minutos, você vai ter um Azir enorme, uma Kai'Sa enorme, e uma Camille enorme. Pronto, você chegou no tempo que você tanto queria com essa composição. As respostas da CNB, o EZ, que escala interessante, Thalia Trox, acha que vão acabar perdendo um pouco de espaço contra a Camille Azir? Perdem, perdem, perdem com todas as coisas. Tudo bem que a Thalia continua tendo muito dano, mas, sabe, com 13 minutos, nível 11 para o Aslan daqui a pouco, já poderia ter procurado rotacionar. Você tem Skarner e Nautilus, dive a rota inferior, e daí que é um tankente, você leva o tankente e a Kai'Sa. Você vai para cima, você leva os dois, você força o jogo. A Thalia tem que sair primeiro, tem que rotacionar primeiro, chegar nessas rotas antes, mas, não está conseguindo. Agora ela está posicionada para responder. Exatamente, Skid está posicionado, o Aslan para tentar alguma jogada aqui na rota inferior. O Herald foi invocado, já deu a cabeçada, conquistou algumas barricadas, mas a CNB não vai forçar o objetivo. Então, o CNB, pelo menos, leva algumas barricadas, mas, longe de ser o suficiente. T1 continua crescendo sem problema nenhum, continua mantendo o jogo deles, a gente comentou um pouco mais cedo, né, de se eles iriam repetir o erro de ontem, de ser extremamente passivos. Pelo menos hoje, ainda continuam com esse jogo mais lento, mas não estão entregando absolutamente tudo para os seus adversários. Você vê uma movimentação de Mava para responder muito mais rápida. O time está sempre próximo para, se for dar muito errado, eles conseguem responder, mas também não tem vontade nenhuma de forçar nada nesse jogo. É como você já até comentou um pouco mais cedo, né, se o jogo escalar, né, tem a vantagem o Azir, tem a vantagem a Camille, a própria Cassie também fica bastante forte. O tempo é amiga da T1. É amigo, melhor dizer. É um grande amigo. É um amigão. Melhor amigo. Vão agradecer demais. E a CNB provavelmente sabe disso, sabe que tem que forçar, sabe que tem que ir para cima. Até está tentando, né, a gente viu o Aralto na rota inferior, a gente viu o Aslan descendo para o Rio, buscando aquele teammate, né, tentando fechar a porta, mas realmente os jogados não acontecem. Vai que é a torre da rota inferior, a primeira torre do jogo ficará nas mãos da CNB, aparentemente a T1 vai tentar compensar lá no topo. Pode forçar o meio também, já que tem dois jogadores ali no meio junto com o Azir. Vamos ver qual vai ser a resposta. Mas ainda assim, sabe, você tem na rota do meio um Azir sem purificar contra um Nautilus Skarner que não foi forçado a nada. Não teve que gastar flash o Takeshi até agora. E eu digo purificar que, obviamente, não tira o ultimate do Skarner, mas tira o atordoar dele, ele tira o controle do Nautilus. É uma escolha de segurança que você poderia fazer para essa rota do meio. Ele veio para o teleportar, foi, de certa forma, ganancioso, pensando no combate de mapa que teria para cima dele. E foi zero oponido. Porque ele sabia que a CNB também não faria nada com isso. Resumindo, foi uma boa escolha, então, por parte da Kach. Deu certo, né, diante do que aconteceu no jogo. Agora quase 16 minutos de partida. Olha, tranquilo, farmando. Ninguém está incomodando ele, como você falou. É o Azir. Vai pegar agora o buff do Azul aí que vai deixar o Farland. Pega a level 12 de alta cash. Então, realmente, dentro de bastante tempo é que o Azir possa crescer. Pode ser preocupante para a CNB. Não, a Thalya... Pode ser preocupante para a CNB. Aí, vamos lá. Agora, Thalya é nível 11. Tem que aparecer, Azul. Não dá para ficar mais nesse ritmozinho. Não está de Kork nesse jogo. Não está de Zoe. A Thalya é um monstro um pouco diferente. A gente vê, o Idlain é nível 2. O Crown é muito conhecido por Gankar nível 2. por descer para as rotas nível 2 e 3 de Thalya. Quando a Thalya estava em alta na selva, a gente via muito isso. Esse Gank level 2 da Thalya é extremamente poderoso. Aqui na selva é um monstro diferente. Na rota do meio mesmo. Rota do meio. Rota do meio saindo para as laterais. E, até agora, muito travado para tentar brigar com esse Azir, tentar parar dele, levar a torre. E dá para se entender porque o Azir realmente leva essas barricadas muito rápido, mas tem que tomar a decisão de partir para cima uma hora ou outra. É, e fica realmente as torres agora, principalmente as T1, que já estão bastante enfraquecidas. O Pebel vai garantir a segunda torre no jogo a favor da CB. Porém, lá na rota do meio quase que Antoine também levou sua primeira torre. Mas se vai continuar empurrando. Agora sim, pronto. Lusca leva a torre aqui da rota inferior. Levar na torre da inferior ou pegaram um? Exatamente, mas tem um Jojo chegando. Ele vai proteger o Forlão. Por enquanto, todo mundo saindo vivo. Também tem o Sky Bart, tem o próprio Takeshi. Então, aquela cobertura que o TK, a gente sabe, o TK é um campeão que está sempre para proteger ali o olhar. E agora faltou a comunicação pesado da CB. Porque o Azir errou o combo da Thalia num alvo que estava estunado pelo teammate do Skarner. Não pode, né? De forma alguma. O Meio então puxou ele um pouco a mais. Então, não teve a comunicação de vou deixar aqui, né? Pingar para onde vai deixar. E daí, o Azir acabou pegando, tentando o combo no Forlão, onde ele foi inicialmente preso. E daí, acabou errando completamente o combo. Como a gente... Pode ver agora, o Forlão foi para cima. Ele que iniciou, puniu. E daí, você não erra um combo desse. Não pode. Nunca. E seria o Abate. Sim. Seria o Abate. em cima do Forlão. E provavelmente o Dragão das Númes que ficou para a T1. Não, esse combo é a vida dele. Mas, no caso, não acerta. E a gente vê que fica a pergunta aí de se para a CNB é só banir o Aslan. O que seria ser um ponto fraco forte, né? Claro, vamos esperar aí os próximos minutos, vamos ver como é que vai terminar o jogo. Mas, realmente, estamos sentindo um pouco falta dele diante do que a gente viu nas vitórias da CNB. Lembrando, a CNB vem de três histórias seguidas. E o Aslan foi um jogador muito importante. Olha quem estava dando uma voltinha na selva. O Alquim ainda tenta sair, mas o Forlão garante a eliminação. Outro rapaz que é muito importante foi o PBO, principalmente nesse EZ. É aí que ele pode aparecer muito forte, pode fazer a diferença. Vamos ver se, mais uma vez, ele consegue ter um impacto e realmente carregar seu time num momento que parece que vai apertar muito, porque T1 pode acelerar. É, e dois vão no placar de abate, são poucos abates por tanto nessa partida, mas a gente vê os objetivos. São três toys no total, os três dragões elementais, foi feito o Arauto, estão as equipes muito mais focadas nos objetivos globais do que de fato forçar os abates. Só que, quando você consegue achar a oportunidade como foi agora contra o Halt, aí, claro, você tenta pegar essa eliminação. E o ouro acaba enganando, porque assim, está empatado. É, mas a vantagem na verdade é da T1. Muito grande da T1, porque o mapa está a favor deles, eles estão na frente de tempo, estão rotacionando, avançando visão um pouco melhor. Tudo bem que a CNB tem algumas boas sentinelas avançadas, tem até que uma cobertura interessante de mapa, mas agora ele vai pegar mais um. Exato, o do clu estava dando uma voltinha na selva também, como o seu companheiro Hulk, e acaba sendo eliminado. E a T1, no entanto, está na frente de mapa para fazer justamente isso, pegar os jogadores fora de posição, conseguir algumas respostas, e está dificultando muito o jogo da CNB, que tenta responder na rota do meio agora. Exato, aparentemente vai ser uma torre por outra, olha a chegada pelo lado do Forla, junto com o Jojo, eles vão tentar a eliminação, o Alphyshire primeiro a cair, a equipe da One acelera o jogo. E estão deixando o Lusca, farmando lá em cima, poder crescer nessa caixa, tirar o máximo de recurso possível, pode levar até a próxima torre. Ele está recuando agora, com um pouco de receio do Aslan, mas daria até para forçar o próximo objetivo, com o time continuando a pressionar a rota do meio também. Decidem por resetar para se reagrupar em volta do Barão, que acabou de nascer e querem controlar a visão para aquela região. Seria exagero falar que o jogo até está, de certa forma, encaminhado? Está muito mais tranquilo para a T1 daqui para frente. Muito, muito mais tranquilo. Acho que a CNB tinha janelas para aproveitar de early game, que tinha que ter aproveitado, você tem esse Nautilus, você tem essa Thalia, que não aparecia, não fizeram absolutamente nada. Você tem o Skarner, que poderia ter aparecido também, para encaixar. Não fez muito, apareceu só no primeiro gank ali no topo. E você tem, do outro lado, o Azir, uma Kaisa e uma Camille, ainda que vão crescer muito para a partida. Realmente, é um bom momento para a T1, que quer buscar essa quarta vitória no CBLOL, empatar com a CNB, ficar pertinho ali também. Porque olha só, gente, o quarto colocado no CBLOL tem cinco vitórias. Então assim, a CNB tem uma vitória, a T1 se ganhar também será uma vitória. Claro, as outras equipes ainda vão jogar, mas você vê como a tabela está embolada. Está totalmente em aberto. Para a T1 e a CNB, a T1 no caso, se ganhar esse jogo realmente, pode não ficar perto do terceiro colocado, mas ficar perto do sexto, que já é fora da zona de rebate. exato. E a gente vê, por exemplo, entre esses times que estão 5 e 6, Redemption, que acaba, no momento 23 da roda seguida, a Perkante perdeu ontem, a Pen até venceu, mas a TZ perdeu. Estão tudo embolados. E agora, Teamfight pode estourar, teleporte chegando aqui nessa T1 do meio, e a equipe da One vai segurar a torre, mas vai ter briga. Forlan foi para cima por enquanto sozinho, ultimate no mental, vai garantir eliminação, Aslan, teleporte tudo, e no fim das contas, parece que faltou um pouquinho aqui da sincronia, da One. Vamos junto com o Forlan. Eu acho que o Forlan não imaginava que estava todo mundo da CNB por lá. Esse foi o grande ponto dele, ele não sabia que estava o time inteiro adversário naquela defesa, naquela rotação, que não estava acontecendo o dive por trás de todo mundo também. Então, consegue a resposta, consegue a bate, mas parece que vai ficar por isso, não consegue virar a pressão, estou até perdendo a rota inferior com a Camille splitando por lá. Poderiam, talvez, ter forçado o varão, sabe, você tirou o caçador adversário, estava todo mundo posicionando a rota do meio, força uma armada, imagina de varão. ele utiliza o teammate, tenta ganhar o máximo de tempo possível, incendiário em cima dele, a barragem incendiário garante eliminação. Tem dragão infernal vivo. E pode ir para cima dele, tudo bem, não foi o varão, então... da T1 no varão, gente. Não consegue forçar. Não forçam. A CNB pode fazer esse... Olha só os dois. Que sujeira. Que sujeira. A CNB já sabe, a CNB já sabe, tem alguma coisa, eles estão falando... Opa! Foi pego, dando uma botinha, o Takeshi, ele tenta se reposicionar, perde muita vida, não traz aro pelo Aslan, a CNB vai para cima, o Jojo cai na sequência, esse barão aparentemente vai para a CNB! E que barão confuso da T1! Tudo bem, o Tankish começou a tankando, mas como eu falei, não forçava. Não tinha o dano, só os dois, com o Azir fazendo o zone, não forçava tão fácil. O dragão infernal teria sido feito de qualquer maneira, vão perder o dragão infernal agora, mas barão para a CNB! Nossa, que realmente me pareceu, assim, uma certa indecisão, né, da tomada de decisão. O próprio Takeshi ainda estava na rota do meio, ele foi visto pela CNB naquele posicionamento, e aí quando foi para a T1! É, pego no meio da rotação, e você vê, estava caindo o barão, relativamente rápido, mas ainda assim, não era tão fácil fazê-lo, com uma resposta mínima, adversária. Ainda mais com o Nautilus, e agora do Cló! Bora, só que está chegando o Mental, ele já canalizou ali, o seu Predador, vai tentar chegar em cima do Forlan, e do Lusca tem ultimamente o Skarner, Forlan já é pego, ainda o Ducló pode auxiliar, o controle de grupo é intenso, o Forlan não tem para onde correr, e o Ducló garante eliminação. Um ponto forte do Mental até agora, que pelo visto ele não tem medo de ir para cima, ele viu o Forlan, falou, pode, tem Forlan, tem Lusca, não importa, eu vou para cima, e eu até imaginei que o Ducló teria feito isso, de falar, você quer iniciar mesmo o Hexai? Então pode, porque tinha o Skarner por perto, poderia ter brigado, talvez ter levado até os dois, ainda assim, o Mental consegue correr atrás do alvo, e leva o próximo objetivo, Lusca acaba pelo menos garantido dele, e era o Buffer Me. Perfeito, né? É, uma condição aqui ininteressante para Tim One, é o que, a gente já falou mais cedo, de escalar o jogo, o tempo é aliado deles, só que claro que o Barão atrapalha, que agora é o tempo, para a CNB tentar aproveitar esse Barão, e abrir o mapa a favor deles, aumentar uma vantagem no ouro, e aí eventualmente, no segundo Barão, tentar finalizar o jogo. É conseguir levar o máximo de ouro possível, conseguir criar essas vantagens de mapa. 5, 2 a 3. No topo, o Camille, no entanto, está tentando punir. É, Sky Bart, interessante essa jogada, tudo bem que ele não tem teleporte, falando em teleporte, teleporte agora do PBO, para ajudar aqui na rota inferior, aparentemente, a Tim One vai aceitar o inibidor da rota inferior, não tem nem como contestar, mas o Sky Bart não para, No entanto, aqui, se errar a Team One, um abate para o outro lado, é fim de jogo, só que o CNB teria que forçar isso, teria que forçar esse erro, e não forçou. Então, levaram o inibidor, vão recuar, tem a sua inibidora aberta lá em cima também, mas não consegue levar o objetivo em si, o Sky Bart. Exato, não tem Super Minus, é para realmente, ficar ali incomodando a equipe da CNB. O vermelho será roubado, Sky Bart realmente, é a esperança nesse sentido, e olha só, cercado o time da CNB, o Aslan ainda tenta sair, o Rockacaba garantindo a eliminação do Lusca, que ficou bem sozinho na luta, que ele expriu nas mãos do Aslan, a CNB, não aceita a iniciação, ainda a devolução que foi feita de dano. O burst que eles têm, eles estão com o EZ AP, o EZ Diego de luta, e tem um burst no W muito forte, e a Thalia, tudo bem, ela não é o mesmo monstro de late game, do que um Azir, por exemplo, mas ela continua tendo burst, o único ponto fraco da Thalia, é o alcance que é baixo, ela perderia no late game, a Team 1 vai escalar melhor para o late game, pelo simples fato de ter um alcance muito mais alto, no Azir, e a Thalia provavelmente não vai conseguir nem chegar perto, mas, a partir do ponto que ela consegue encostar em alguém, esse alguém é explodido. É, e agora o time antes da Thalia, vamos ver como é que chega do Aslan, justamente, vai tentar levar ação do Adminos com o Buff do Barão, 23 segundos de Buff do Barão ainda, dá para abrir a base da Team 1 mais uma vez. É, vamos tentar pelo menos levar esse inibidor a mais, vamos ver se consegue o pick-off, consegue alguma coisa, a Camille agora tem que ficar com o seu time, não vai conseguir expletar, não tem nenhuma onda de Minion setada, pronta no mapa para conseguir fazer isso. Mental, ativou o Predador, será que quer puxar alguém, tem Flash, passa a barragem, nossa, Takeshi, quase foi eliminado, a CNB não para, não para não, vai tentar mais o inibidor, e vai deixar então duas rotas com o Super Minions, 6Kid, Indiscutivo, um Barão ótimo da CNB. Se agruparam muito bem, conseguiram forçar os lances, o time de CNB que, por alguns minutos, poderia parecer muito desconexa, não estava se acertando, não estava se encontrando, o time meio parado, meio travado, acharam um erro da Team One, levaram o Barão e levaram tudo. E lembrando, se caso, se confirma a vitória da CNB, seria a quarta vitória seguida. Olha esse comeback. Dois fins de semana, perfeito. Exato. E não foi time fácil não, viu? Tem uma vitória contra o Flamengo. Numa fase boa. E o Flamengo, com o time, digamos, titular, sabe? Então, você vê que a CNB numa crescente incrível. E está aí a tentativa de entrada, na cara de uma Thalia, ela não perdoa, o PBO também, o dano que ele virou. O PBO está machucando muito com esse Z, o ultimate também, machuca muito. E, agora a CNB, num bom posicionamento. ainda tem que se preocupar um pouco com o timing do jogo, De você deixar escalar demais, um erro. Essa Camille na side lane já se mostrou que pode dar trabalho. Mas acho que eles montaram o mapa de uma forma em que conseguem aproveitar essa vantagem, conseguem levar esse próximo infernal também, para ter o segundo. Na verdade, montanha, né? Apesar do... Ah, montanha é verdade, né? Falei sim. Perfeito. Então, o dragão da montanha vivo, importante para a CNB, que quer fazer o segundo barão, para finalizar o jogo. Gente, eu voltei até melhor, viu? É, isso que eu ia comentar. Bem melhor para eles nesse momento. Acelerar o barão. Barão, mapa, base, para você poder finalizar o jogo. É muito mais interessante esse momento. Lembrando que o barão nasce em 50 segundos, pessoal. Então, um objetivo realmente iminente aí que deve ficar, né? Se claro, se confirmar essa vantagem da CNB para a equipe dos Gloomers. Então, vamos ver como a T1 vai tentar se segurar. Inibidor da rota inferior, 1 minuto e 30 para nascer. Então, olha quanto tempo, sabe? Quando o barão nascer, gente, aí você vai ter 1 minuto de Super Mirrors na rota inferior e 2 minutos e meio, mais ou menos, na rota do meio. É muito tempo. Quando a CNB tiver esse barão de pé, é para conseguir levar ele logo de início. Então, a T1 tem que combater justamente isso. Tentar atrasar o máximo possível o próximo barão. Nem que eles não consigam levar, mas que não percam ele logo de cara. Ou se conseguirem forçar uma teamfight e levar ele também, é o ideal. Você quer comentar? Às vezes você pode forçar a teamfight no barão, nem fazer o barão já dá o GG. ganha a luta, evidentemente, e dá o GG. Vamos ver se o T1 consegue fazer uma rota disso. Desculpem, se a Aronguia já atrapalha, é claro, a CNB, que tem essa visão aí, a T1, não precisa se expor. Enquanto isso, o Rock colocou o Sentinelas avançado, o Barra de 100 de área passa aqui na rota do meio, ajudando a limpar um pouco essa onda de Minions. Lá na rota inferior, reparem que já há um Super Minion na onda e também chegando outro agora, né? Vamos dar uma olhada que o Dukou quase foi iniciado pelo SkyBat. Estão tentando virar em cima nessa caminha, ultimamente do Nautos, tem a torre do Azir, o Takeshi tenta trazer os companheiros para a cobertura e proteção. SkyBat continua empurrando a rota do meio, também para evitar esses Super Minions, enquanto que a CNB trabalha no Polk, na distância, deixa o EZ trabalhar. CNB que está com um ponto importante que é essa vantagem da rota do meio, pelo menos a Team 1 aqui, na verdade, tem essa vantagem da rota do meio, tem o perigo de que se o Barão não for feito imediatamente, eles conseguem levar tudo por lá. Mas na rota inferior, eles têm que voltar. Super Minions entrando na base, a T1 vai ter que abdicar desse controle da região. O Aslan já fechou a porta, o Barão é iniciado, lembrando que ele buff da montanha que ajuda demais a equipe da CNB. Luta iniciada também, o Forlaine ainda tenta se repulsionar, já utilizou o botão de Mercúrio, tenta ser o mais rápido possível, o Barão por enquanto é cancelado, o Metal está ficando no meio do time da One, ele acaba sendo eliminado rapidamente, o Forlaine está vivo, é um milagre. Lúcia que garantiu a eliminação, ele vai para cima agora mais uma vez, neutralizado o SkyBat, Jojo ainda tenta fazer a linha de frente junto com o Taquete, vai ressuscitando agora o Duclou, ele consegue passar pela parede, mas ainda pode ser eliminado, flash agressivo do Lusca, mas nem precisava, quase que foi pego pela âncora, ele continua, Taquete vai caindo agora também, são mais dois abaixo pela equipe da CNB, o Lusca tenta sair, mas não consegue, é neutralizado, só o Forlaine por enquanto vivo, e a CNB não para, que é essa perseguição, mas o Forlaine vai sair com vida. CNB vira Teamfight no último membro, e Pebel pode pegar mais um em Forlaine. Forlaine, meu filho, e o que você está fazendo aí? Ele tem a passagem pelo túnel, olha, o PBO ainda tem mana para tentar essa briga. Sim, pode ir atrás, acertou, faltou muito pouco. É que faltava, se ele ativa, ele tem a manopla. Ele vai atrás, ele quer o abote. Eles vão, diria mais, talvez vão até para a vitória, vamos dar uma olhada, só que, Barrado sem diário, vamos dar uma olhada, não pegou, Forlaine dá o passinho para o lado, vai para cima, mas acaba sendo cobrado, e é um Waze da CNB. E agora a CNB faz o que com isso? Vamos direto para o Barão, vou acabar com o jogo, o jogo não vai dar, então o Barão será feito, abate em cima do Forlaine, ali, uma bagunça de fim de jogo, pelo visto, o PBO errou tudo, foi para cima, quase foi batido pela torre, o Forlaine tentou virar, mas ainda assim, sai com o abate, e a CNB vai sair com o Barão. Aquela história, né? Dependente do que aconteceu, deu tudo certo. Olha, duplo teleporte, já chegou o TK também, eles vão tentar contestar o Barão, porém não ter o golpear do caçador, Barão já fica nas mãos da CNB, nossa, quase pegou o tiro do Lusca, eles ainda assim tentam aqui alguma luta, o Mental vai ficando para trás, vai engolir pelo Jojo, Camille também lutou, Sky Bart ainda tem que fazer a linha de frente, o Mental meio que vai se sacrificando, ele até atrai a atenção da equipe da One, sinceramente, uma boa jogada do Mental. É, e o time da CNB ali, quando ele pegou o Sky Bart, talvez poderia ter virado nele de imediato, Natalia, de novo, combo da Thalia, do Sky, e o Prende, e aqui, a T4 quase deu muito errado para a CNB, o Mental, ele flechou pela parede, para pegar o Forlaine, com dano no Duplo, mas eles não tiveram dano logo de cara, enquanto isso, o Azenhock deram toda a volta pela parede, e a Thalia não podia ficar tanto tempo, nem o Nautilus, tanto tempo de fora da Teamfight, quando chegaram, no entanto, deu para ver a diferença, foi imediata, se esconderam na moita, aproveitaram a vantagem de visão, e daí, o Takeshi vacilou por um segundo, e é isso que o combo faz. Thalia trabalha nesse burst, se você dá o passo em falso, a Thalia vai lá e aproveita, reposiciona, e causa um dano gigantesco. É o que a gente falou, ela tem um problema de alcance, mas se você chega no alcance dela, ela te explode. Dano da última luta, destaque para o PBO, 5.410, e claro, também para a Thalia, do Azan, 3.840. O PBO, de novo, está sendo talvez, a referência da equipe, para manter alguma dessas infartes, encaixar um pouco do dano em cima do adversário, para conseguir travar a Team One, em muitas situações. E agora, CNB, Menton vai para cima. Predador utilizado, o Takeshi está a sair, lembrando, o Takeshi não tem dano de mercúrio, o teammate do Aziz já foi gasto, Sky Bartim vai ficar para trás, ele tem hoje o guardião, ainda vai voltar à vida, por enquanto, o dragão está no meio dessa briga, agora finalmente eliminado, enfurecido o PBO no jogo, o 4.08, e o dragão infernal vai ficar nas mãos da CNB. E agora, o Menton forçou, acho que toda a reação errada da Team One, porque de um lado, o Takeshi fugiu, queria ir embora, gastou o teammate no nada, enquanto Sky Bartim foi para cima. Um queria fugir, outro queria brigar, ele deu certo, Sky Bartim agora é abatido, nesses 30 segundos, a Team One pode perder o jogo. Concordo com vocês, Kid, no mínimo, os dois inibidores, a favor da CNB, vamos ver se eles realmente tentam, o D-Minus não está ajudando muito, se bem que tem uma chegando agora, tem essa aqui do Jarabás, e outras, o Raul até foi buscar lá com o Buff do Barão, então, trazendo essa vantagem. Tive de Tatalia, tenta fechar a porta, o Lusca tem que se reposicionar, barrar assim, nossa, o Lusca ficou praticamente sem vinda, a CNB não para, vai levando a primeira torre do Nexus, a segunda cai rapidamente na sequência, eles ainda tentam operar o milagre da CNB, mas o Nexus está exposto, e a CNB vence a Team One. CNB em cima de um erro de posicionamento da Team One, de um erro de rotação, consegue o Barão, trabalha em cima disso, e garante uma bela vitória. E a CNB merece a fase que está, porque são quatro vitórias seguidas, um time que mudou realmente. No início da etapa, uma equipe que era muito lenta, uma equipe indecisiva, o CNB ao Meme voltou, mas aí mudou, sabe, mudou a chave, mudou o ritmo, a CNB conseguiu se reencontrar na competição, a gente vê que é um time com atitude, agora é um time que busca o jogo. É o CNB ao inverso. Exato. É do time adversário. Estão forçando do outro lado. E foi legal, foi interessante ver a CNB, como eles conseguiram forçar, depois no mid-game, sabe? Eles foram conhecidos em split, muito pelo early game forte, depois travava, e aqui foi exatamente o diferente. É perfeito. Então, vamos agora ir para os melhores momentos da partida. Por que, vamos ser honestos, o early game da CNB nesse jogo não foi bom. Porque assim, você tinha muitas ferramentas para poder forçar muito mais, sabe? Aparecer no mapa. Você tinha Nautilus, Thalia, Skarner, que podem aparecer 6 para 6, 11, e com 11 minutos, quase não tinha entrado para o jogo ali, nível 12, 11 minutos. Com nível 11, ele não tinha entrado, nível 12 não tinha entrado, 0, 0, 0 até o momento. Ele estava mantendo o Azir em xeque, mas acho que quem mantém o em xeque é Thalia, né? Que tem que dominar o ritmo desse confronto. Ainda assim, depois se encontrou, começou a aparecer um pouco mais, e principalmente, foi, acho que o mais mudou com a entrada do Mental foi a Atitude. Porque uma coisa que ficou muito claro com a entrada dele foi que ninguém está acostumado a lidar com um caçador que só vai para cima. É porque aí realmente ele é agressivo, né? Ele é extremamente agressivo, ele toma Atitude, ele busca o jogo. Foi só do jogo dele. Esse último lance, sabe? Foi o... Assim, o jogo dele teve altos e baixos. No... Acho que no... No geral, assim, foi legal. Mas... Esse último... É ok. É. Mas esse último lance mostrou muito. É um Skarner que ativou o Predador Glória Indra, que apertou os dois botões e foi para cima. E aí forçou o timente do Azir. Conseguiu forçar o Sky Bart a entrar na... Todo mundo derrubou, todo mundo entrou em desespero. Eles viram, nossa, é o Skarner que joga para cima, o que eu faço? Lembrando, tá que a gente não tinha bandada de Mercúrio, né? Então. A gente vai fechar. Então, se o Azir fosse pego, seria eliminado, provavelmente. Sim, o pessoal não está acostumado a jogar contra o Caçador que está para cima. Então, já tem uma boa diferença. Realmente, o Skarner é forte, né? E nas mãos do Metal pode ser até já congetar aqueles banimentos do Caçador. É, não sei se vale um ban em futuros jogos, Porque também deve ter outras forças, né? Deve ter muita coisa guardada, imagino, mas uma mudança interessante aí para essa nova CNB. Com certeza, né? Então, tá aí, Dócio e Milão, quatro vitórias seguidas da CNB, que já está olhando, topo da tabela, hein?